Pessoal, outra facilidade que esse equipamento tem é resgates em cordas tensas. O que é isso, Ricardo? O Brocchini vai montar o equipamento, vamos montando, Brocchini? Ele vai montar o equipamento numa corda tensionada e ele vai descer na corda tensionada. Então ele monta o equipamento como se ele estivesse numa plataforma, a gente está aqui próximo ao chão, uma demonstração, então o Brocchini vai entrar na corda tensionada, vamos girar aqui um pouquinho, um pouquinho. E agora aqui ele vai fazer a descida e a aproximação da vítima. Aqui está perto, mas vamos imaginar que fosse 30 metros, então o Brocchini está descendo na corda tensionada. Esse é um outro atributo do Love Tree, o distrito Love Tree. O Brocchini está descendo na corda tensionada, vamos girar aqui um pouquinho. Tchau, tchau.